Debaixo do canto, dentro da saia O tempo não passa, não quer passar O problema que corre e a gente se olha E enfim, não quer se ficar Já vai tudo certo, tudo é chão E acima do chão, tudo que eu posso Ser um caso do universo Mas ele vai crer, uma coisa do tipo Não vai assistir, que tá muito mais alto Que o senhor, o senhor Atrás do rio, velho, com um farol Provoaçado pelas estrelas dessa situação Quando o canto e os cenários estão velhos E o arco está batado de promoção Debaixo do canto, dentro da saia O tempo não passa, não quer passar O dor que corre e a gente se olha Enfim, não vou soltar E abaixo do céu, tudo é chão E o senhor, o senhor, o senhor O senhor, o senhor, o senhor Mas ele vai crer, uma coisa do universo Esse telefone, uma coisa do tipo Não vai assistir, que tá muito mais alto E o senhor, o senhor, o senhor Música 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 Vamos tocar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, tem que ir agora, não te neguei, uma hora, uma hora, tudo mais fora, tudo guiado, uma hora. Tu tá fechando só pra dizer que a mulher fica Uma mulher toda garrafa, um la fora, turma pra covid-19, dumas cascas minhas bonecas ele ainda não conseguem fazer uma coisa. Eu sei, você não consegue você, 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 você já vai ficar de nerva, você não consegue fazer uma coisa assim omência nem ou Examples Doți Força," Toca- skill girls." Amém. Não, não. É... 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 Essa música é de novo. É... Eu... Eu... Diz o que... Atrás de Deus... Que no... Cospe... Cospe em mim... Diz o que... Atrás de Deus... Lindo... Cospe... Cospe em mim... Diz o que... Atrás de Deus... Lindo... Cospe em mim... Diz o que... Diz o que... A CIDADE! Diz o que... Rápido! Diz o que... A CIDADE! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí